Graça e paz, queridos. O que é realmente nascer do alto? Vamos ler juntos João 3,3, na linguagem da Bíblia católica. Diz assim, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Vamos orar? Pai querido, Paizinho amado, nós sabemos que somente pelo poder da Tua Palavra, Pai, que é viva e eficaz, nós podemos receber, Pai, a revelação. Por isso, Pai, fala conosco nessa manhã, para que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos a Ti, Pai, na certeza de que o Senhor faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder do Seu Filho que opera em nós. E a Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o poder. Amém. Novo nascimento, ou nascer do alto, é uma obra exclusiva da graça e misericórdia de Deus em favor de um povo caído e corrompido pelo pecado. Novo nascimento, ou nascer do alto, é uma obra exclusiva da graça e misericórdia de Deus em favor de um povo caído e corrompido pelo pecado. O que é nascer do alto? O que é novo nascimento? Será que novo nascimento é conhecimento doutrinário? Será que novo nascimento é conhecimento de uma doutrina? Somente isso? Será que novo nascimento é você ser batizado nas águas? Será que novo nascimento é você sair de uma religião e vir para outra? O que realmente é novo nascimento? Quero tratar um pouco sobre esse assunto aqui nessa manhã. Porque Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, esse assunto na Bíblia deve ser, e eu creio que é um assunto muito sério. Alguns anos atrás, eu comecei a evangelizar uma tia da minha esposa e fui na casa dela algumas vezes pregando a palavra, o novo nascimento. E um dia convidei ela para ir na Modolex no estudo. E ela topou e eu fui buscar ela longe. E na volta do caminho, parei ali perto do Mufato, parei no Orelhão, liguei na Modolex, pedi para o Odir chamar o pastor Humberto. Falei, eu estou levando uma senhora aí. E eu queria que você fizesse aquele estudo da árvore. Você desenha uma árvore, você coloca a raiz mostrando o pecado, a natureza carnal e em cima os frutos. Que aquele, para mim, foi bem didático. Eu compreendi bem o que era a experiência do novo nascimento naquele. E chegamos e ela tinha um problema de alcoolismo, era alcoólatra. E naquele dia ele fez o desenho, explicando, mostrando. E quando ele pediu para abrir o Gálatas 5, 19, mostrando as obras da carne, eu muito afoito, eu li. As obras da carne são prostituição, impureza, lacívia, bebedice, já pulei. Ele falou, calma rapaz, lê. E ele fez o desenho, mostrou e tal, explicou, aquele jeito sereno. Eu não conheço uma pessoa evangelista como o pastor Humberto, eu nunca vi um evangelista. E saímos dali, fui para a casa dela, levei, continuei levando a palavra mais algum tempo. E depois de uns meses ela mudou ali para a Vila Brasil e um dia na casa dela ela virou para mim e falou, Maurício, eu até hoje não entendi uma coisa. Eu falei, o que, Zélio? Esse negócio de nascer de novo, que vocês tanto falam, eu não entendi isso. O que é nascer de novo? E naquele dia, eu falei, se não for por revelação do Espírito, realmente, não adianta. E eu disse, mas poxa vida, quantas vezes eu expliquei, quantas vezes eu mostrei e a pessoa não entende. Então, quando Jesus está dizendo, aquele que não nascer do alto, novo nascimento é uma obra que Deus vem operar no favor, em nosso favor, em favor das pessoas. Se não for por ele, não adianta. Por isso que a Bíblia diz, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E eu tenho visto que se não for por revelação do Espírito, é só palavras e palavras e palavras, é só um conhecimento de uma doutrina. Mas, por que que eu preciso nascer de novo? Porque as Escrituras dizem que todos os homens nascem em pecado desde a madre. Como diz Salmo 58, 3, vamos ler juntos. Eu creio que nós precisamos entender, e quando eu digo aqui, precisamos entender, é só por revelação do Espírito de Deus mesmo. É só por revelação do Santo Espírito, que nós não podemos fazer absolutamente nada para a nossa salvação. Não podemos fazer absolutamente nada. É Deus que vem ao nosso encontro, é Ele que vem operando, é Ele que vem fazendo. A Bíblia é clara quando ela diz que nós estamos mortos em delitos e pecados. A queda de Adão constituiu a queda de toda uma raça. Romano 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós precisamos entender que nós estávamos em Adão, que quando Adão pecou lá no Éden, automaticamente toda uma raça caiu. Eu costumo sempre dizer para as pessoas, se você voltar para o seu avô, desavô, e for descendo, você vai sair num princípio, você vai sair numa raça, você vai sair num homem chamado Adão e Éden. Então, quando a palavra de Deus está dizendo aqui, que por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. O que é que eu preciso fazer para nascer em pecado? Nascer. Nós já nascemos com a natureza adâmica. O que é que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Nascer. O que leva uma pessoa para o inferno? A natureza adâmica, a natureza pecaminosa. E Deus precisa tratar com essa natureza pecaminosa. O que é nascer do alto? O que é novo nascimento? É Deus em Cristo. Arrancar de dentro de você e de mim essa natureza adâmica. E colocar em você e em mim uma nova vida, um novo princípio de vida. Novo nascimento é isso. Trocando em miúdos aqui. Somente a ação de um Deus santo e gracioso pode resgatar um pecador desgraçado, maldito e depravado, depravado e perverso por natureza. E transformá-lo em alguém que ame ao Senhor de forma livre e espontânea. Só Deus em Cristo pode fazer um negócio desse. Pegar um pecador desgraçado, completamente sem graça, maldito por natureza, depravado por natureza, perverso por natureza. E transformar essa pessoa em alguém que ame ao Senhor de forma livre e espontânea. Não por imposição de lei, não com medo de algo, mas de maneira livre e espontânea. Só Deus pode fazer uma operação dessa nas nossas vidas. Muitas pessoas confundem o que é conhecer verdadeiramente ao Senhor com o fato de frequentar uma igreja, seguir normas e preceitos, e desenvolver boa qualidade moral. Tais pessoas tornam-se religiosas, tentam agradar a Deus por meio dos seus esforços, ou seja, a força motivadora de seus corações está no seu próprio desempenho. Eu não sei se você conhece alguém assim. Eu não sei se você se olha no espelho todos os dias e está tentando desempenhar algo para a sua salvação todo dia. Está tentando desempenhar algo para a sua santificação todo dia. Por isso que eu digo, se não for por revelação do Espírito de Deus, nós estamos perdidos. A gente vai ficar nesse desempenho. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Alegram-se por aquilo que conseguem realizar. E quando não conseguem obedecer a Deus, ou as leis de Deus, sentem-se culpados e precisam rapidamente achar o meio de pagar o preço do seu pecado. Só que a Bíblia vai dizer que todo preço já foi pago. Todo preço já foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Mas nós, muitas vezes, por ignorância, por uma série de fatores, tentamos pagar esse preço, tentamos fazer, tentamos buscar. E como é difícil você descansar na graça de Deus. Como é difícil você receber a graça de Deus e dizer, não, tudo já foi consumado. Tudo já está pronto. Só preciso receber. Tais pessoas não foram realmente enxertadas pelo Espírito Santo de Deus. Justamente por isso, a palavra de Deus nos exorta, em 2 Coríntios 3, 6, O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Você pode, muitas vezes, conhecer a letra, estudar a letra, conhecer a doutrina, mas sem a revelação do Espírito, não tem como. Não tem como. Sem a operação do Espírito, a letra, sem a operação do Espírito, é somente religião. Só religião. O que é religião? Religião é tudo aquilo que eu e você podemos fazer para alcançar a mercê de Deus, o favor de Deus, as coisas de Deus. É todo o nosso esforço. Todo o processo da religião parte daquilo que o próprio homem faz, no sentido de desempenho, para buscar ele se reconciliar novamente com Deus. A palavra religião vem do latim, religare, e significa ligar novamente a fonte, a vida. Eu costumo dizer que a pior desgraça que existe nesse mundo hoje chama-se religião. Eu sei que isso é pesado, eu sei que, às vezes, as pessoas ficam bravas de ouvir isso, mas, quando você... Eu costumo dizer que, na minha caminhada cristã, de alguns anos, eu tenho visto o que a religião faz na vida das pessoas. faz e tem feito na vida das pessoas. Então, eu costumo dizer que religião realmente é uma desgraça. Porque é um desempenho, é uma força. Eu conheci um moço que ele fez o curso de educação de filhos com a gente e ele dizia, para mim, não tem mais salvação. Para mim, não tem mais condição de ser salvo. Falei, por quê, meu irmão? Não, porque eu saí do grupo, eu... Eu falei, não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas o negócio estava tão preso, tão arraigado na vida dele que eu falei, Deus, se não for a tua graça, a tua misericórdia, não tem como. Ele tinha certeza que para ele não tinha mais salvação, porque ele saiu do sistema, porque ele pisou na bola no sistema. E aí, quando você vai mostrar o Deus de toda graça, o Deus que vem atrás, o Deus que vem buscar, o Deus que vem fazer, e aí a pessoa não consegue compreender isso. Por isso que, se não for por revelação, não tem jeito. A revelação... A religião é a busca do homem, do homem, em religar-se novamente com Deus, com base em seus méritos. Ou seja, um propósito totalmente inútil e contrário ao que o verdadeiro evangelho propõe. O evangelho significa Deus vindo ao encontro do homem falido e caído, para então religá-lo com ele. Para então religá-lo com ele mesmo, por meio da sua graça, manifestada na pessoa de Jesus Cristo. O doutor Mark Lloyd-Jones diz que tudo é pela graça na vida cristã, do início ao fim. Eu acho que ele não está dizendo nada aqui que nós já não conhecemos. Tudo na vida cristã é pela graça. Do começo ao fim. Do início ao fim. É tudo pela graça. Quando você olha para Adão, quando ele pecou, ele fez. Não fez? Ele não foi fazer algo lá não. E aqui está todo o problema. Nós queremos fazer. Nós queremos fazer. Só que não era para ele fazer. Era para ele receber a graça de Deus. Era para ele receber o que Deus iria fazer por ele. O Caim, por que descaiu o semblante de Caim? Por que ele ficou com o semblante caído? Porque ele não foi aceito. E por que ele não foi aceito? Porque ele queria ser aceito por aquilo que ele fez. E não por aquilo que Cristo já mostrando iria fazer. Ele queria ser aceito pelo suor dele, pelo esforço dele, pelo fruto dele. E não pelo cordeiro, pelo animal que já representava, já tipificava a obra de Cristo na cruz do Calvário. Agora, receber graça, meus irmãos, é uma coisa muito difícil. compreender a graça é uma coisa muito mais difícil. Porque nós sempre queremos nos esforçar, sempre queremos fazer, sempre queremos estar fazendo algo. Mas, quando nós olhamos para as mãos de Deus, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vimos que tudo é pela graça. O apóstolo Paulo nos afirma em Romanos 1,16 Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não judeus. O Evangelho não é algo que se deve fazer para se salvar. Pelo contrário, ele relata como Deus providenciou o único método de salvação e a maneira de aplicá-lo. Essa versão da nova tradução da linguagem de hoje que ele diz que o Evangelho não é algo que se deve fazer para se salvar. Pelo contrário. Não. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro, os judeus e também os não judeus. O Evangelho não é algo que se deve fazer para se salvar. Pelo contrário, ele relata como Deus providenciou o único método de salvação e a maneira como aplicá-lo. O Evangelho é uma coisa maravilhosa. O Evangelho é algo que eu não tenho que estar me esforçando, mas recebendo tudo o que foi feito em meu benefício. O Evangelho nos mostra como Deus aceita o homem caído somente por meio da fé, do começo ao fim. É somente pela fé. Paulo vai dizer aos gálatas que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aio é guia. Pedagogos, a lei serve para pegar na minha mão e na sua mão e nos levar a Cristo e dizer olha aqui tem a solução. Aqui ele opera, aqui ele faz. E depois ele vai dizer assim mas tendo vindo a fé já não permanecemos subordinados ao guia, ao aio. Agora eu não preciso de um guia, por quê? Porque agora eu tenho a fé. E é pela fé. Porque o Evangelho, a obra do Evangelho é obra de fé. É. Uma obra que já foi executada por mim na Cruz do Calvário há mais de dois mil anos atrás. Se não for pela fé como que eu vou receber isso? Querer compreender e entender? Por isso que é pela fé. Do começo ao fim, do início ao fim é pela fé. Poder é uma tradução da palavra grega dunamis, dinamis. A palavra dinamite origina-se de dunamis. Porém dinamite não é uma palavra forte o bastante para expressar o que Paulo estava dizendo nesse versículo. Inerente ao Evangelho está o poder de um Deus onipotente. Esse poder por si só, por si mesmo, é suficiente para salvar o mais vil pecador e transformá-lo em um santo. Muitas vezes nós ouvimos falar essa palavra evangelho, o poder de Deus é dinamite. E nós achamos que é uma palavra muito forte, mas eu acho uma palavra tão fraca para mostrar a obra de um Deus onipotente que ele vem fazer em nosso benefício. É algo grandioso demais. É muito para nós compreendermos e entendermos isso. Então, esse poder, que poder? Esse poder desse Deus onipotente por si só é suficiente para salvar o mais vil pecador e transformá-lo em um santo. Alguns anos atrás eu vi com os meus próprios olhos o poder que o evangelho tem, o poder que essa palavra tem. A minha sogra cuidava de uns idosos num recanto Corali e conseguimos entrar para pregar a palavra. Era um recanto só de velhos, velhinhos. e um dia quando eu chegava para fazer o estudo tinha uma senhora a minha sogra ela ficava andando e a minha sogra quando eu chegava para o estudo ela pegava essa senhora e recolhia ela porque ela andava de quatro pelo chão e ela tinha que ficar amarrada e ela comia tudo que via pela frente bituque de cigarro tinha que tirar tudo era um ela falou ela é completamente louca e quando eu chegava para o estudo a minha sogra levava ela para um canto trancava ela colocava num lugar isolado porque ela fazia alguns barulhos ela começava a morder a camisa e puxar e começava a tentar engolir e fiz uns dois estudos e no terceiro minha sogra eu queria que deixasse ela aqui não, mas ela é louca ela não compreende não tem eu falei não, mas deixa ela ouvir a palavra tinha dias que ela incomodava um pouco mas a palavra a palavra de Deus o evangelho de Deus começou a operar na vida daquela senhora e a minha sogra ficou assim o que está acontecendo e eu falei é a palavra de Deus é o poder do evangelho de Deus e quando eu saí daquele lugar pregar o evangelho ela já estava andando normal ela já estava tendo lucidez e eu creio que a minha sogra viu ali o poder do evangelho de Deus então às vezes nós subestimamos o poder da palavra o poder do evangelho às vezes nós achamos que não podemos que não sei pregar não sei falar mas apenas o testemunho da palavra apenas o poder da palavra quando é lançada essa palavra a bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia mas ela faz aquilo pela qual ela foi designada e essa palavra ela tem esse poder para fazer essa obra na vida de qualquer pessoa qualquer um John MacArthur Jr. diz que a mensagem do evangelho é o veículo através do qual o poder transformador de Deus invade uma alma e realiza o novo nascimento olha só o evangelho é o veículo o evangelho é o meio é o meio através do qual o poder transformador de Deus invade uma alma invade uma vida invade uma pessoa e realiza o novo nascimento e realiza o nascer do alma essa transformação de velha criatura para nova criatura essa transformação de filho do diabo para filho de Deus essa transformação que só ele pode fazer só ele pode fazer o evangelho não é uma nova ideia ou uma filosofia de vida muito menos uma decisão tomada pelo próprio homem como partindo dele mesmo para seguir a Cristo pelo contrário evangelho é pura ação divina evangelho é Deus agindo evangelho é Deus dando e fazendo é Deus dando e realizando tudo por você e por mim e qual que é a minha parte ouvir esse evangelho conhecer esse evangelho e Jesus disse muito bem dito e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará não é conhecer sistemas religiosos doutrinas de sistemas religiosos mas é conhecer a verdade que verdade é essa? a verdade do evangelho e quando Jesus vai falar da verdade ele fala a verdade sou eu conhecereis a verdade e a verdade vos libertará aí ele fala eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida e aí ninguém vem ao pai se não por mim conhecer a verdade conhecer o evangelho é conhecer a Cristo e a obra de Cristo realizada naquela cruz e tomar posse e aí Deus começa uma obra na minha e na sua vida uma obra de dentro pra fora e ele vai operando ele vai fazendo e você fica somente olhando e dizendo e dando glória e agradecendo a ele por tudo o evangelho não é um conjunto de regras impositivas dizendo o que se deve ou não deve fazer nem tampouco é um livro de alta ajuda ensinando que se deve confiar em si mesmo pelo contrário o evangelho diz negue-se a si mesmo e ainda declara tudo já foi consumado quando Jesus rendeu o espírito naquela cruz em João 19 e 30 ele vai dizer tudo está consumado que tudo é esse é o tudo da sua salvação e da minha salvação que tudo é esse é o tudo do evangelho que ele executou lá naquela cruz por você e por mim a principal ofensa da cruz para a humanidade é que ela tira o homem do centro olha só a principal ofensa da cruz para a humanidade é que ela tira o homem do centro não aceita desse homem qualquer movimento pelo contrário retira dele todo esforço e mérito essa é a razão por tanto ódio pela cruz olha por que o ódio pela cruz porque ela tira todo o movimento seu ela tira todo o crédito meu e seu porque é uma obra que já foi feita é uma obra que já foi consumada eu só preciso receber e aí quando eu não faço aí a pessoa fica mas e o que eu fiz não adianta não resolve é tudo que já foi feito por você e por mim na cruz isso acontece devido a uma educação condicionada no desempenho se você for bom aluno bom filho bom funcionário bom marido boa esposa então terá recompensas você vê como é que funcionam as coisas é tudo na base da troca e quando nós chegamos diante de um Deus gracioso bondoso cheio de misericórdia nós queremos também botar a mão no bolso e dizer não eu preciso é graça mas eu preciso fazer alguma coisa é graça mas eu preciso fazer a minha parte é aquele versículo que dizem aí faça tua parte que eu te ajudarei que não existe ele na bíblia não você ele fez sim mas nós temos que fazer também fazer o que temos que fazer sim receber tudo isso que foi feito por nós pela graça se se isso é fazer então nós temos que fazer sim o recebimento dessa graça sem desempenho o homem acaba por transferir esse desempenho também para Deus tentando religar-se com ele por meio das suas próprias obras porém todo o movimento do evangelho de Cristo é baseado no amor e na graça todo o movimento do evangelho de Cristo é baseado no amor e na graça o que que diz aí Efésios 2.8 pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé e isso não vem de vocês mas é um presente dado por Deus esforços conquistados por isso ninguém pode orgulhar-se de tê-la a salvação não é o resultado de esforços conquistados por isso ninguém pode orgulhar-se orgulhar-se de tê-la essa nova versão da linguagem nova tradução da linguagem de hoje eu achei esse versículo novo fantástico a salvação não é o resultado de esforços conquistados não é aquilo que eu conquisto não é aquilo que eu faço por isso ninguém pode orgulhar-se de tê-la você não pode dizer eu sou salvo porque eu parei com isso eu sou salvo porque eu fiz isso eu sou salvo porque eu sou uma pessoa boa eu sou salvo nada disso não tem como você se orgulhar da salvação porque foi dada por Deus a você é um presente de Deus dado nascer do alto significa não mais se apoiar em atos de justiça mas receber a justiça de Cristo mas receber a justiça de Deus em Cristo Jesus olha só o que é novo nascimento olha só o que é nascer do alto é você receber a justiça de Deus em Cristo Jesus porque ele foi feito por nós da parte de Deus justiça santificação redenção ou seja existe todo um pacote na pessoa de Cristo tudo que você e eu precisamos para a nossa vida cristã encontra-se numa pessoa e essa pessoa chama-se Jesus Cristo nele nós temos tudo por isso que Paulo vai dizer Cristo em vocês a esperança da glória qual é a esperança da glória é Cristo vivendo em mim a esperança da glória não é porque eu frequento uma igreja não é porque eu dou dias nessa igreja não é porque eu fui batizado porque eu tenho uma carteirinha de membro porque eu tenho qualquer outra coisa mas a esperança de que um dia eu vou para a glória é que a pessoa de Cristo vive em mim Cristo em vós a esperança da glória eu sempre falo desse texto de 1 João porque eu acho ele para mim claro límpido perfeito quando ele diz assim 1 João 5 11 o testemunho é este dois pontos Deus nos deu a vida eterna e a vida eterna está em seu filho quem tem o filho tem a vida quem não tem o filho de Deus não tem a vida qual é a minha garantia de adentrar um dia no reino de Deus é que eu tenho o filho de Deus vivendo em mim e aí ele vai terminar dizendo essas coisas essas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna a vós outros que credes no nome do filho de Deus você que crê na obra consumada você que crê na pessoa de Cristo você tem essa vida eterna e é somente por meio dessa obra que nós podemos ser aceitos por Deus me perdi aqui Tito Tito 3 de 5 a 7 vamos lá não por obras de justiça praticadas por nós mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso salvador a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna um dia entrando no recanto Corali para fazer um estudo a dona Antônia sentadinha fazendo tricô na cadeira de depois de uns três estudos ela fazendo tricô e ela virou e falou assim pastor vem aqui eu não sou pastor não ela falou eu tinha uma filha e essa filha ela era maravilhosa e começou a dar os predicados e falar da moça olha ela tivesse num terminal para pegar o ônibus e visse uma pessoa com fome ela dinheiro ela não dava mas ela vendia o passe comprava um lanche dava para a pessoa ia embora a pé e fazia isso e fazia e fazia e foi falando 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 e eu fui lembrando de Jó e ela virou para mim e falou assim e ela foi assaltada aqui em Londrina e o bandido estrangulou e matou ela ela está no céu ou está no inferno eu não alto na fé não ouvi na fé eu falei meu Deus o que eu vou dizer para essa mulher aqui agora aí eu lembrei desse texto e eu abri esse texto e falei para ela Dona Antônia a Bíblia diz que não é por obras de justiça praticadas por nós eu li não por obras de justiça praticadas por nós mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna eu falei Dona Antônia se a sua filha nasceu de novo ela está no reino de Deus se ela não nasceu de novo ela não está no reino de Deus ah mas ela fazia isso 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 eu falei olha a Bíblia está dizendo que não por obras de justiça praticadas por nós mas segundo a sua misericórdia e naquele dia ela ficou brava comigo zangou e saiu e eu chegava com o estudo ela saia e foi umas duas três vezes e depois ela começou a voltar e ouvia a palavra novamente porque às vezes a pessoa se agarra na justiça própria naquilo que ele faz quando a Bíblia diz se é pelas se é pelas obras já não é pela graça do contrário a graça já não é a graça se é pela graça já não é pelas obras de outra maneira então é graça não é porque eu faço isso porque eu deixei de fazer aquilo mas é por causa da obra de Cristo no meu favor por causa da obra redentora de Cristo que eu sou sábio a palavra evangelho significa boas novas boa notícia alegres novas o anjo ao trazer o anúncio do nascimento de Jesus traz incutido a palavra evangelho como está escrito em Lucas 2 10 e 11 o anjo porém lhes disse não temais eis aqui vos trago boa nova de grande alegria e que será para todo o povo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o salvador que é Cristo o Senhor olha só o anjo porém lhes disse não temais não temas não temas segundo os estudiosos existe 366 vezes a expressão na Bíblia não temas ou não temais uma para cada dia do ano e quando tem lá o ano bissexto tem lá o 366 parece que Deus está dizendo para você e para mim todos os dias não temas mas o seu problema e o meu problema é que nós queremos estar no controle das coisas e aí está aí então ele está dizendo não temais eis que vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo não é para um grupo é para todo o povo aqui é o anúncio do evangelho é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o salvador que é Cristo o Senhor aí depois no versículo seguinte ele vai dizer e isso será por sinal encontrares uma criança envoltos em pano numa manjedoura olha o sinal nada grandioso nada pomposo mas uma coisa simples simplicidade quando Paulo vai dizer eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia de alguma maneira sejam corrompidos os vossos os vossos entendimentos e vocês se apartem da simplicidade e pureza ou da simplicidade que há em Cristo Jesus a simplicidade do evangelho como o evangelho é simples e como que nós muitas vezes queremos complicar o evangelho e como queremos complicar e como complicamos o evangelho mas o evangelho é simples evangelho é anúncio da morte e ressurreição de Cristo e a minha morte nós vamos ver aqui agora e a minha morte e a minha ressurreição juntamente com Cristo esse é o anúncio do evangelho e muitas vezes nós queremos complicar isso então quando ele traz aqui a notícia quando o anjo vem trazer a notícia do nascimento de Jesus já está incutido aqui o evangelho e o evangelho é uma nova de grande alegria o anúncio do evangelho é o anúncio do evangelho é o anúncio da morte e ressurreição de Cristo e também o anúncio da morte e ressurreição do homem juntamente com Cristo não existe novo nascimento não existe nascer do alto sem a morte do pecador assim como não existe vida sem a morte do grão de trigo Jesus disse isso em João 12 e 24 em verdade em verdade vos digo se o grão de trigo caído na terra não morrer fica ele só mas se morrer produz muito fruto sem a morte do pecador com Cristo não existe nova vida por isso Cristo ao ser levantado na cruz do calvário atraiu toda a humanidade a si mesmo como ele próprio diz em João 12 e 32 e eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo Paulo explica essa atração de forma clara e coerente em Gálatas 2 19 e 20 porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e essa vida que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim Paulo quando ele passou por essa experiência de ser um religioso para ser uma nova criatura ele está traduzindo isso aqui e ele era um homem que seguia a lei um homem que era cumpridor da lei um homem que era irrepreensível segundo a lei mas ele vai dizer eu mediante a própria lei mediante a lei morri para a lei a fim de viver para Deus aí ele fala já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim o que é novo nascimento o que é nascer do alto é Deus em Cristo tirar de dentro de você e de mim essa velha natureza esse velho eu e colocar dentro de nós não um rótulo não um título igreja tal ou qual mas uma nova criatura em Cristo Jesus por isso que Paulo diz se alguém está em Cristo em Cristo é uma nova criação é uma nova criatura as coisas velhas já passaram e esse que tudo se fez se fará novo porque aquele que começou uma boa obra ele há de aperfeiçoá-la você pode ficar tranquilo que Deus não começa uma obra na vida de uma pessoa e abandona no meio do caminho você e eu fazemos isso quantas vezes às vezes começa o ano não o ano que vem eu vou começar e eu vou fazer um regime e eu vou voltar para a academia e eu vou fazer isso e aí começa e dura uma semana duas semanas um mês daqui a pouco abandona tudo mas o Deus de toda graça quem Cristo chamou a sua eterna glória depois de ter despadecido por um pouco ele mesmo vos há e fundamentar fortificar e fortalecer a ele seja a glória para todos sempre amém é ele que faz é ele que opera isso é isso é evangelho o evangelho é uma obra maravilhosa Paulo em Efésios também testifica a obra redentora de Cristo em Efésios 2.6 juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus juntamente com ele nos ressuscitou o que é evangelho morte e ressurreição de Cristo e a minha morte e a minha ressurreição juntamente com Cristo Cristo quando ele morreu lá naquela cruz ele está dizendo e eu quando for levantado eu vou atrair todos a mim porque a lei exigia e exige a morte do pecador o salário do pecado é a morte a alma que pecar essa terá que morrer como nós nascemos em pecado nós temos que morrer ele vem numa cruz morre no meu lugar mas me faz me atrai e me faz morrer juntamente com ele com ele e ali ele me mata e na ressurreição eu ressuscito juntamente com ele como Paulo está dizendo aqui e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus o que aconteceu fisicamente com Jesus aconteceu espiritualmente com você e comigo e nós temos que tomar posse dessa verdade sem querer entender porque se você for querer compreender isso você está perdido se você for querer que isso entre na sua lógica você está perdido como que uma pessoa que nasce dia 15 de junho de 1970 foi atraída em Cristo que morreu há mais de 2 mil anos atrás como é que funciona isso se eu não existia por isso que é fé quem está dizendo a palavra de Deus está dizendo se a palavra de Deus está dizendo eu coloco o dedo em cima e digo amém essa palavra amém significa assim seja se o senhor está dizendo pai que eu fui crucificado com seu filho naquela cruz eu não entendo não compreendo mas se o senhor está dizendo isso eu creio nessa verdade e quando você diz amém você está abrindo a porta e aí o senhor vai começar uma obra na sua vida e quando ele começa ele não para mais evangelho é isso morte e ressurreição de Cristo eu ouvi lá em Ubatã depois que o pastor Dagoberto pregou a noite no outro dia o pastor da igreja dizendo assim eu descobri ontem que eu fui crucificado com Cristo na cruz do Calvário será que você está descobrindo hoje que você foi crucificado também com Cristo na cruz do Calvário e será que você vai crer nessa obra que você foi crucificado com Cristo e você vai se entregar diante desse Deus de toda a graça e falar senhor eu preciso dessa obra na minha vida opere essa obra na minha vida com que propósito que o teu nome seja glorificado na minha vida Deus Pai estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todos os pecadores por meio de seu de seu amor que excede todo entendimento por isso que a sua palavra diz em 2 Coríntios 5 18 19 ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação sem a revelação do divino Espírito Santo o homem jamais jamais poderá entender essa atração de cordas humanas e laços de amor de Deus pelo homem caído sem a revelação do Espírito não tem como você compreender isso que Deus estava em Cristo reconciliando tudo provém de Deus esse texto eu acho ele fantástico ele é um dos primeiros textos que nós lemos no curso de educação de filhos a primeira lição do curso de educação de filhos é o ministério da reconciliação vai falar desse ministério da reconciliação e vai falar desse versículo que tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões dos seus pecados e nos confiou a palavra da reconciliação e nós dizemos para os participantes primeiro meu querido você precisa se reconciliar com Deus por meio de Cristo por meio da obra e depois Deus vai lhe dar o ministério da reconciliação e agora você pode reconciliar o seu filho com Deus que é o maior o maior patrimônio que você pode deixar para o seu filho hoje é a certeza do reconciliamento dele com Deus por meio da graça agora ninguém pode dar o que não tem por isso que ele vai dizer lá em Deuteronômio essas palavras que hoje te ordeno primeiro estarão em teu coração depois ele diz tu as enculcarás a teus filhos e falarás andando pela casa ao deitar ao levantar pelo caminho mas primeiro tem que estar onde? no seu coração então se você primeiro não se reconciliar com Deus e não tiver uma experiência com Deus como é que você vai levar o seu filho a ter uma experiência com Deus? o filho tem que ter o exemplo em casa então querido renda-se a simplicidade do evangelho Paulo aqui ele não está tratando de meras ideias de algo que vem da sua mente ou do seu próprio coração nada disso a mensagem dele aqui é uma mensagem sobre salvação sobre libertação sobre saúde porque tudo isso que nós encontramos na pessoa de Cristo nós temos um pacote ali um pacote nesse pacote nós temos salvação nós temos libertação nós temos saúde você não tem que estar recebendo uma parte depois outra parte depois outra parte não nós encontramos tudo nele tudo nele nascer do alto significa realmente descobrir a verdadeira condição de pecador perdido diante de Deus e receber por graça a revelação do bendito Espírito de Deus e a obra consumada pelo seu filho na cruz do Calvário olha só nascer do alto significa realmente descobrir a verdadeira condição de pecador perdido isso é só por revelação do Espírito porque ninguém bate no peito e diz eu sou um pecador maldito depravado ninguém bate no peito e diz eu sou um pecador sem a revelação do Espírito pode até bater para mostrar para o outro para querer mostrar para o outro que ele é humilde mas quando quando é por revelação é diferente você vê a trajetória de Jó ele vem dizendo olha eu eu sou isso eu sou aquilo eu sou aquilo eu sou eu sou eu sou mas quando ele para para ouvir a Deus quando ele para para ouvir a palavra ele vai dizer assim eis que eu sou vil eis que eu sou indigno eis que eu sou impuro que te responderam eu põe a mão na minha boca ali ele teve a revelação do Espírito e ele não tinha do que se arrepender não porque a Bíblia no primeiro capítulo do livro de Jó havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó íntegro reto temente a Deus e deseava-se do mal e ele era tudo isso só que era com a justiça própria dele e não com a justiça de Deus e quando você é com a sua justiça o negócio fica fedorento o negócio começa a feder e você começa a ficar muito achando que é agora quando você pede Senhor traga a minha revelação do que eu sou aí ele mostra aí você pode dizer como Jó eu sou vil eu sou impuro eu sou indigno depois ele vai dizer eu te conhecia te ouvi falar mas agora os meus olhos te veem por isso eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza é só por revelação do Espírito de Deus que você e eu podemos chegar a essa condição e como é que eu chego a essa condição peça a ele peça ao Espírito e ele vai trazer essa revelação pra você e aí sim você vai ter realmente uma experiência de nascer do alto uma experiência de novo nascimento porque caso contrário você só vai ter o conhecimento de uma doutrina nascer do alto significa realmente descobrir a verdadeira condição de pecador tudo que foi dito aqui o que é realmente nascer do alto é você descobrir a verdadeira condição de pecador perdido diante de Deus e receber por graça a revelação do bendito do doce Espírito Santo de Deus e a obra consumada pelo seu filho na cruz do calvário nascer do alto significa não mais se apoiar em seu próprio entendimento mas confiar no Senhor de todo o coração esperando dele e nele esse milagre em sua vida esperando dele e nele é dele e nele não é de pessoas não é correndo atrás de pessoas não é correndo atrás de pastor não é correndo atrás de pregador não é correndo atrás de pessoas mas é dele e nele só ele pode fazer essa obra esse milagre evangelho não é para ser entendido mas para ser recebido e crido sem a busca de qualquer evidência o profeta Isaías usa uma sequência lógica em seu livro Isaías 43 10 vós sois minhas testemunhas diz o Senhor o meu servo a quem escolhi para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá olha aqui a sequência para que saibais creais e entendais não queira inverter essa posição não queira entender não queira entender e quando você e eu queremos entender nós começamos a pisar num terreno que não nos pertence e se existe uma coisa que você e eu temos arraigado em nós é essa coisa do querer entender do querer compreender eu preciso entender eu preciso compreender eu tenho essa a árvore que o homem comeu lá no jardim do Éden eu estava dizendo na Modelex ontem lá era a árvore do conhecimento ela era boa para se comer agradável aos olhos e boa para dar o entendimento como nós buscamos isso como que você e eu buscamos aquilo que agrada os olhos eu não sei se você gosta de olhar para as coisas que agradam os seus olhos eu gosto de olhar para as coisas que agradam os olhos como que nós queremos compreender entender as coisas o entendimento eu preciso entender não mas renda-se renda-se essa graça renda-se esse evangelho e fale senhor não faça igual o fariseu que foi orar e começou a dar todos os predicados dele o que ele fazia e ele dizendo olha eu não sou como os demais homens eu não sou adulto eu não sou eu jejuo eu faço isso e faça igual o publicano que batia no peito e dizia Deus tem misericórdia de mim porque eu sou pecador e aí Jesus termina a parábola e diz assim diga-vos que este desceu o justificado para a casa este quem? este que bateu no peito e disse senhor tem misericórdia de mim não aquele que se exaltou porque todo aquele que se exalta será humilhado mas todo aquele que se humilha será exaltado mas exaltado por Deus não é por pessoas não é por pessoas então essa sequência saibais creiais entendais primeiro você precisa conhecer depois você precisa crer ah mas eu não consigo crer não consegue mesmo e graças a Deus que você e eu não conseguimos crer o crer é dele também senhor dá-me fé para crer na tua palavra opera essa obra na minha vida e aí ele vai operando ele vai fazendo ele diz que a fé vem pelo ouvir o contato com a palavra vai levar nos levar a crer nessa obra o contato diário com a palavra o confessar essa palavra eu não consigo crer que eu morri com Cristo naquela cruz então comece a homologar comece a a a confessar a palavra não é isso que a Bíblia diz levanto sempre por toda parte o morrer de Cristo para que a vida dele se manifeste também no nosso corpo mortal comece a confessar a palavra eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim não faça disso uma reza mas faça disso uma confissão diária do coração clamando Senhor eu estou confessando isso mas não é não quero ficar só na letra eu preciso do o enxerto do teu Santo Espírito na minha vida opera essa obra da minha vida e vai confessando essa palavra e daqui a pouco você vai ter o eureca você vai ter a revelação do Espírito na sua vida e aí você vai descansar nessa graça tranquilo sossegado que o bendito Espírito Santo possa abrir os olhos do nosso entendimento para reconhecermos tão grandiosa obra feita gratuitamente pela sua graça em favor de um povo perdido e sem merecimento algum para que assim toda glória honra e poder sejam dadas somente para aquele que é digno de receber amém que o Espírito Santo de Deus possa realmente trazer essa revelação nos nossos corações para que nós possamos descansar nessa obra e ter essa experiência de nascer de novo de nascer do alto então o que é realmente nascer do alto é você crer na obra que já foi consumada por você e por mim na cruz do Calvário amém Música 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 Música